Música Good morning everyone So, today is my day 27 of 75 So, here I am ready I am ready And with my USB And here I am going to play I am going to play my first drink And then I have made here And then I am going to put my salad And then I am going to do my workout And then I am going to do my workout And then I am going to do my workout And then I am going to do my workout às vezes, ele comprou um ajuato, depois eu estarei ao dia em casa, ele me criou uma pendantia depois eu fui para augga para a casa, porque hoje ela era. depois eu fui para a casa, eu não tinha ido para a casa, por isso eu fui para a casa, nas algumas minhas tolixas, mas também eu fui para a casa, porque eu fui para a casa porque eu fui até a casa, quando eu tivesse feito feito de acordo com a casa, Então, a half daífe Mesmo me deu na hora e a half daífe, minha mãe foi 같이 na minha pestaça para conseguir ela classificada, então eu tinha reaping muitos livros. Bem-a-se a qualquer um tempo para ter a plantar plantas istediadas. É que o qual a plantar plantas são quais foram para o problema do que tinha a plantar plantas, se na parte da planta 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 plantada, por que ele era uma planta planta plantada. ou poderává. Ou poderává. Até a próxima. Take care. Good night.